Podia cair 5 no mesmo time aqui, né? Achou É, cai tudo no mesmo time, vocês vão perder, mano Exatamente Ah, Greyhammer, velho Não, vai só não falar aqui Não, tá bugado, velho Eu, João, Lugu, Tete e mais quem? Vem japonês Ah, caiu nós quatro do Tess aqui junto Perdemos Perdemos Jogaram placa, hein? Vamos lá, vamos lá, vai dar bom Tem meme lá do Bess Tem meme lá Meu Deus, velho Tá, esse aqui vai dar bom, hein? Need aqui já Opa, tem cara todo Ai, cara aqui, cara aqui, vai entrar Entrou, boa Tem mais, tem mais, tem mais Peguei um Boa, peguei Boa, boa, boa Tem, tem mais um elétrico aqui com o meu Pô, que cara avançou ali? Deixa eu Vai entrar aqui Aqui, errei Peguei, mais um, mais um, mais um Boa Nossa, boa Nossa, entrou todo mundo ali Eu fui matar o cara do todo, apareceu na minha frente Não deu pra matar o todo, poxa Agora é D Beleza, você é profeta Foi todo mundo na A Foi todo mundo na A, então agora vai D Tem todo, tem todo Tem todo, tem todo A energia aqui também Tem um no todo, velho Nossa, estão aqui Cuidado do esgoto, cuidado de subir alguém em esgoto Boa, Stefan Surto Boa Ah, foi lá pro seu, ficar lá, Lobo Boa, boa Ficar lá, Lobo, atrasado Tem aqui, tem aqui Nossa, morreu, João, foi mal, cara Não pode ter, você pode vir com nós também? Bela rabugenta que tirou um ASV-98 aí, mano Caramba, foi todo mundo... Ah, tá Vamos lá, esse japonês tá meio, né Não, ele tá aqui comigo, ele tá aqui comigo Os dois? Não, o japonês tô falando Do nosso time Deve ter elétrica aí, Lobo Estão Ah, vou ficar na B, vocês estão indo lá Tem elétrica, 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 tá aqui, tá aqui Tá na elétrica Você vai pegar de costa Ah, ele ouviu o passo Peguei um Peguei Esse HH Souza joga bem, mano Já passei outro sufoco pra ele, mano Vou parar de novo Vem alguém comigo Meu Deus, vou apertando o botão aqui pra fazer A movimentação do Airzone, velho Ah, nossa, ele tá sem malho, velho Já vai assim, lá, né Airzone, dash, CA Tem tenda, viu, tem tenda Nossa, mano, entrou mais um, velho Não, onde? Entrou B? Entrou B? Beleza, beleza Um Carretel, um Carretel Um Carretel, um Carretel É difícil se acostumar com a jogabilidade de todos os jogos, mano Buraco e Carretel Tô indo, pera, tô chegando Tô chegando Nossa Vai vir aqui, eu acho Tá aqui, tá aqui, tá aqui Boa Boa, cara GG, GG, GG Ué A equipe brava venceu Tô em cima do cara, mano Tô em cima do cara Ele até agradeceu, né Agora vai ser A, hein Agora vai ser A, beleza Vai ser A, agora Vou até fazer uma need atrasada aqui Ó Belamente aí Tem tenda Tem tenda Tem todo? Tenda Entrou B, né Tem carrinho, viu Carrinho Tô indo, tô indo lá pra ajudar ela na B Eu morri já Corta, velho, corta Nossa Nossa Eu acho que entrou no aberto, mano Peguei buraco Tem aí, né, João Tá bom aqui, mais eu Então me abre Ele pode vir aqui por cima, eu posso morrer, mano Mano, eu nunca marquei daqui, velho Boa, boa Só falta o Knawa Esse cara é o que tava lá na tenda, mano Boa É É A gente falou que caiu os quatro juntos, mas ia perder Agora eu nasci pra cá Agora eu acho que eu ziquei, mano Agora eu tô a longe, mano Tem elétrica comigo, tem elétrica Vai tomar made Nada carrinho até o momento Tem elétrica, boa Que isso, japonês Que isso, japonês Que isso, japonês Ela tá Mais uma elétrica Que isso, mano Tá elétrica, não Tem um red aí na tua esquerda aí, João Aí, ó Nunca tinha um aí, ó Nunca tinha Ele tá red aí Red é isso aí, né Eu acho que Vai ser prestigioso que ele tem dano Tá os dois aí, mano Boa, mais um Voltar aqui Tu esquerda, tu esquerda, tu esquerda Passa, passa, passou Com a mira, com a mira, com a mira Boa Cara, eu errei uns cinquenta Tiro na teta ali Essa arma só parece de perto, velho Pega o buraco Ah, mas você tá de vivo aqui, né É, percou não Ah, eu também dei, morri Peguei aqui Mais um aqui Ai Ah Trudei, né Peguei, peguei Vai vir mais um aí, né Vai vir mais um Mais um? Eu matei dois Vai, vai um aí Mas ele não entra Ah, ele me matou E desceu pra aí, mano Sentido aí Tá Gente, boa Não tem um É, eu acho que é ela mesmo então Então é ela Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem um esgoto, hein Ah, passou Boa Morreu, morreu Mas não era ela Ah, não Não era ela Mano, eu sempre Outro dia, mano Eu acho que o cara me chamou de hack Eu fiz assim, ó E o cara tava ali, eu matei, velho Eu sempre atiro ali pra Porque aquela marcação ali é do túnel, mano É É Não era pra ver se tu matou ele ali Que tu viu ele Então Dá pra ver Mano, um cara vivo Um cara vivo Minha teoria Ah, não Tava ali na VG Mano Não aguento mais jogar esse mapa, velho Tava ali É Tava ali na VG Tá aqui já Que? Tá aqui no lugar na brinca Ai Pega aí Eu acho que tem mais um lá no fundo, mano. Eu também acho. Você que tá vendo tudo, mano. Aqui na água, na água. Na água? Tem um maluquinho. Tá red. Tá aí, Janta, por aí. Ele entrou, ele entrou, ele entrou. Tá muito red, mano. Tá red mesmo? B, B, 2. Eu não queria perder o barra zero, mano. Cadê o Jão? A Jão tá lá. Tá bom, aqui. Dá, voltei. Opa. Tô falando do carro e tá... Ah, não. Isso foi pra A. Que? Sério? Tô pegando o ponto. Ô, caramba. Não vai ser pra A ali. Ah, não. Não vai ser pra A ali. Já foi. A bomba foi plantada. É, foi A, mano. Foi mal, né? Foi que... Relaxa. Não veio pra escada, hein? Não veio pra escada, hein? E plantou pra fora, mano. Plantou pra fora, mano. Plantou pra fora e... Eu não ia ganhar mesmo? Eu não ia ganhar mesmo? A equipe Alfa venceu. Eu ia entrar ali e já era, mano. Um peido eu morria. Início da rodada. Tá com um lipinho. Tá com um lipinho. Ah, entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui. Entrou dois, entrou dois, entrou dois. Três, três, três. Tem três, tem três. Atei um. Boa, boa. A Femala tá red, ó. Rafa X. Tá red. Red não, minhado. Marcarcarreteu aqui, ó. Da tua esquerda aí, não. Da tua esquerda. Cadê tu? Na esquerda do buraco. Na esquerda do buraco, na rampinha. Tá. Ah, mas ela não vai passar aqui, velho. Ela não vai subir assim. Dois, quatro. Tô tratando o respawn nosso. Tô tratando o respawn nosso. Tô tratando o respawn nosso. Ah, mas... Eu falei, não vai vir ninguém, não. Bom, eu acho. É, o japonês tá... Ah, o japonês tá... Ah, já tá pegando o carretel. Beleza. Febe buraco. Assistência. Ela veio mesmo. Isso? Pô, tinha que fazer esse kill aí, mano. Pra ficar 12 e 0. Eu não duvido que esteja por aqui. Vem aqui, bebê. Talvez foi o galpão, né? Talvez. Esquerda, nada. Tá no nosso respawn aqui. Carrinho nada. Opa. Na onde? Na onde, cara? Vem aqui do esgoto. Vai vingar o pão aqui, ó. Pegou o dia que ele morreu, mano. Ele morreu do esgoto, velho. Mas é que vem aqui, ó. Ele tava onde cuida o buraco. Agora... Hã? Tenta nada. Tenta nada. Como assim? Ele tava onde cuida o buraco? Eu não entendi, né? Eu também não entendi muito bem, não, mano. Por que? Da onde cuida o buraco? Fala na casa do Bruninho, hein, Sérgio. Ué. Buraco do Bruninho? Eu acho... Escutei o passo do Duto, eu acho, mano. Duto? É, vou pra A então, mano. Escutei o passo do Duto, mano. Cuidado aí, Sérgio. Deve ter Duto então. Tá, tá lá ela aqui. Ela tá dentro da A ou tá fora? Tá dentro da A. Tá no cantinho da A. Abaixo da escada. Deve nada aqui no esgoto. Meu Deus! Sobe! Meu Deus! Caralho, hein? Ele tá na A. Como é que ele tá na A? É que ele pode ir Duto, né? Ele tava falando onde eu tava, mano. Ah, tá. Será que ele tá aqui dentro, mano? Vou pra B. Duto, Duto, Duto! Viu que eu quis escutar do papo? Ah, não. Miei, eu acho, cara. É possível, né? Não, não, não. Eu vou morrer. Ajuda aqui, João. Estou indo, estou indo. Estou indo. Estou indo. Ah, ele me matou ainda, cara. Mano, ele fez tudo pra atirar no barra zero, velho. Deu certo. GG. Ah, mas foi o barra um, né? Já é? É. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.